Canal brega exclusivo Não te quero mais Vou viver um doce Ficou pra trás Vou encontrar ninguém mais como ela Mas a ideia é essa Enquanto isso A novinha tão jogando pra mim Taca essa xereca aqui no colo Do gordinho Taca essa xereca aqui no colo Vai ela sentando, sentando, sentando Cortezão Joga a xerequinha no colo do tubarão 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 Segura nós cachorro Tchau, não te quero mais Vou viver um doce Ficou pra trás Vou encontrar ninguém mais como ela Mas a ideia é essa Cortezão Cortezão O rei da revoada E o Mano 7k que representa na parada Eu te dei uma chance Tu não me deu atenção Agora eu tô solteiro Tô de volta no bairão Juntei com os copas Saí caí na revoada O coração ficou gelado Eu não quero saber de nada Voltei pra putaria Eu sou o rei da cachorra Não te quero mais Vou viver um doce Ficou pra trás É marcha no bairro Não sei quem Vou encontrar ninguém mais como ela Mas a ideia é essa Enquanto isso as novinhas tão jogando pra mim Taca sua xereca aqui no colo do gordinho Taca sua xereca aqui no colo vai Ela sentando, sentando, sentando com tesão Joga a xerequinha no colo do tubarão Joga a xerequinha no colo do tubarão Joga a xerequinha no colo do tubarão Segura nós cachorra Calma eu te quero mais Subiu o mundo Cê ficou pra trás É marcha no bairro Não sei quem Vou encontrar ninguém mais como ela Mas a ideia é essa Goste em goste em bololô O rei da revoada E o Mano 7k que representa na parada Enquanto ninguém mais como ela Mas a ideia é essa Goste em goste em bololô Sem Goal Maises Um Dema Minha Peu Minha Pull�� Minha